Um clássico centenário de muita tradição. Chegou a hora do clássico rei, América e ABC. É neste domingo, dia 18 às 4 da tarde, direto da Arena das Lunas, em um jogo exclusivo aqui na Band. E decisivo no Campeonato Nota Potiguar 2021. Não vai faltar emoção em um confronto de muita rivalidade e paixão. Aqui, você não perde um lance. O Cefão Potiguar é na Band.